Eu vou com a Tracer, mas eu ainda tô chateado de não ter trocado de skin, véi. Tô com a skin desbundada ainda. Pega uma Skull. Ninguém erra, ninguém toma skin. Que? Nada. Esse pessoal que faz canal de variedades no YouTube é sempre assim, né, véi? Variedades, eu faço vídeo de dona de casa ensinando a fazer copinho baixo, caralho. Variedades. Não, pera, pera. Não, não, pera. Entretenimento, todo mundo que faz vídeo pro YouTube faz. Ele é bolsomito, mano. Entretenimento geek eu faço entretenimento geek também. Cala a boca, você é gameplay. Então, gameplay é o que? Entretenimento geek é o que? Eu não vou ficar repetindo o vídeo não, mano. Mas eu não entendi a piada não. Eu não vou ficar começando... Eu acho que você não entendi a piada. Você não transa, quem não transa também não tem cérebro. Não, mas então, eu não tô entendendo o preconceito com quem não transa. É, eu também tô na dúvida. Ô, por que que vocês precisam pixar em cima da minha pixação? Vai tomar no cu, respeita a pixação do brother aí. O que você tá falando aí que você acha que quem joga videogame é cuzão? Por que que você tá falando isso, cara? É verdade, por que que você tá falando que quem joga videogame não transa, Castanhari? O que que você tem contra as pessoas que jogam videogame? Ô, Pati, o que você tá falando aí, Pati? Porque quem é inscrito no canal? Além de fazer vídeo de bolsomito, você vai falar mal dos gamers, é isso? Ah, você é preconceitoso, você é comunista. Ah, não, beleza. Beleza, eu sou preconceitoso, mas eu, eu não apoio. Quer dizer, ah, você é comunista, você é comunista? Ah, não, comunista, apoia lá, esquerda, vai lá votar na Dilma, 13 confirma do caralho. Ah, vai lá, vai lá, 13 confirma. Ah, eu vou até morrer pra tracer aqui, só de brinques. Tô tomando, tô tomando o pó. Ah, tô não, tô não, tô não, tô não, a Dilma já teve isso. Tô tomando porra? Tô tomando porra aí. O pó, tô, o pó. Ih, tá com os pão pau. O Staryon fez aquilo de novo, o Staryon fez aquilo de novo. De se empolgar com a piadinha. Que isso? Ô, time, a gente não vai conseguir entrar tão cedo, viu? Não é por nada não, meu fudeu. Nunca duvide de chatuba. É a chatuba de mesquita. Com menos de um minuto o cara já tava com a ult dele, velho. Eu tô lá no fundo tentando trocar tiro com os caras, mas não dá não, mano. Tá o Staryon? Tá a Pharah chata ali. Maralho. Vai, mata ela aí, fuck. Ô, alguém precisa pegar aquele Junkrat, mano. Tem, tem, tem sniper aí nessa porra? Cadê? Tá em cima, ele tá, ele tá no, no, em cima do bar ali, em cima do bar. Eu vou puxar ele. Eu tô de ult. Se morrer, se morrer mais, melhor ainda. Se morrer, se morrer, vai tomar doimento. Vai, tô, 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 vai, tá. Vai lá, Trish. Vai você, advogado. Vai eu, tô no ult, Trish. Tem que bater. Tem que pegar meu elevadorzinho aqui. Vai acertar martelado em ninguém, filha da puta. Morreu, morreu, morreu. Olha o Tracer, olha o Tracer. Filha da puta, matei ele sozinho, mano. Não dá mais. Vai, vai, Patife. Vai, Patife. É Tracer contra Tracer. É Tracer contra Tracer. Tracer contra Tracer, porra. Vai, vai, vai. Patife, ela tá Tidibrando. Toma, 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 porra. Não, eu tô tomando bagulho aqui. Caguei pra ela. Ela tá nas costas aqui. Ih, deixou. Ela Tidibrou, Patife, mano. Ela fica correndo. Ela é mó bundona. Vão todos fuder vocês. Ai, quase que eu pego ela no rock. Ela não consegue me justificar. Ah, não deu. Segurei o máximo. Boa, Pedro. Matou, mano. A Tracer me matou. Nas costas aí, filha. Batei a Tracer, que ganha. Boa. Volta. Ó, essa feminada de merda. Porra, essa porra, porra, essa porra. A tag do cara é amigos. Que caralho. Carente pra caralho. Bora, 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 bora. Na carga, show. É que todo mundo pergunta pra ele se ele tem amigos e ele fala que tem. Entendeu, entendeu? Ó, vamos pegar esse filho da puta aí. Patarafá? Ali em cima, ali em cima. Tem o ult, hein. Tem o ult, hein. Quando parar ali, a gente tem a skin. Quando parar na skin, eu vou lançar. Ah, sério que ele, eu tô? Vou lançar agora. Ah, não deu. Caralho, acabou de ver a jogada da partida rolando. A culpa foi minha. Vai, Castanha. Rouba, Castanha. Rouba, Castanha. Olha isso. Caralho, que lindo estarem me levando de lúcio. O cara ficou rodando e não acertou ninguém. Vamos, vamos, carinho. Vamos. Vamos, vamos, gente. Vamos empurrar essa porra. Vai, 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 vai. De a criat em cima, mano. Caralho. E aí, manos. Nossa. Deu um vai-há, tipo, atrás. Nossa, matei ele quando eu tinha que interromper. Caralho. Tem três juntas ali. Davi, desterninho, Davi, desterninho. Ih, fudeu. Vamos, esculachar. Uh, 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 uh. Corre esterninho, esculachou no right time. Eu tô na gaga e partiu. Partiu. Esse é o vagabundo. Tá chegando, quase chegando no objetivo, caralho. Moleque, playboy. Vai, chatuba. Boa, chatuba. Ih, quem caiu? Era o Lodjar que tinha entrado. Ih, vai explodir, galera. Vai explodir, galera. Não explode de mim. Morreu, Cacete. Corre, ia salvar sua vida. Ele me... Ele me... Ele me... Me usou. Usou o último, caralho. Tava com 5 de vida. Ele nem precisava ter feito aquilo lá. Ah, aquela bosta. Ah, caralho, mano. Olha só. Olha o terceiro aí, mano. O terceiro aí. Minha vida tá com... Minha vida está por um fio. Puta. Filha da puta. Cuidado aí, Castanha. Na esquerda tem. Tá lotado. Errei. Puta, eu não mato ninguém. Pedro, descosta a porra. Usuário, eu tô empurrando. Eu tô empurrando. Porra. Ah, três, tá atrás de mim. Se fosse a pelinha de alguém. Ela tá atrás de você toda hora. Fazer o que? Ela deve ser... Me dá atrás de mim. Ah, então. É o que eu tô falando. Ah, mano. Eu perguntei pra em cima da bomba do filho da puta. É brincadeira, velho. Vamos lá, meu irmão de louco, ó. Ai, o piranha. Ah, morri. Bom, já chegamos no ponto. Vou trocar aqui pra... Soldado. Vambora. Vambora. A farsa, eu acho que ela vai ultar. Nossa. Nossa, cuzão. Relaxa, relaxa, vamos pegar a roda dele. Peguei a roda dele. Boa. Tô cagado. Levei alguém. Não sei quem, mas... Ai, o justiça veio de cima. Ai, escapei. Ah, eu fui me teleportar e apertei aqui. Caralho, o game viveu na hora muito gostosinho aqui. Ah, filha da puta de Tracer. Tracer joga bem, mano. Nossa, todo mundo morreu. E todo mundo morreu. Tá sozinho aí, partiu. Vou morrer. Ah, não dá. Tracer contra mim, não tem como, não. Tô com o ult, galera. Morri. E aí? Ih, ela tava ainda... Ela tava ainda upada pela filha da puta lá. É, filha da puta lá é foda mesmo. É, a... Não. Ah. Pela... 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 Pela Tia Cratch. Pela Mercy. Tô empurrando, tô empurrando, tô empurrando. Ah, tá... Porra aí, partiu. Aqui, aqui. A... Tracer é nas quatro. Ai, 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 ai. Foi, 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 foi. Foi, foi. Vamos lá, galera. Falta o cut, galera. Falou no carro. Tracer nas costas, três nas costas. Tracer nas costas. Peguei. A gente vai vir de cima, a fara tá muito alta. Matei, matei, matei. Viu, mano? Dei errado. Dei, 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 dei. Boa, time, caralho. Nem sei o que aconteceu, malandro. Nem sei o que aconteceu. Nossa, você viu que a gente não perdeu hoje, mano? Nenhuma? Caralho, tá mesmo. Hoje eu tô empurrando. Caralho, a gente jogou umas 85 e não perdemos nenhuma, molecada. Porra, exatamente. Não tem como perder, não. Aquela jogada lá que o maluco todo derrubou e ele jogou. Ó, ó, essa foi culpa minha. Ah, não. Não foi essa, não. Foi só. Você morreu. Você vai ser forte. Foi muito. Foi sua. É culpa minha. É isso. Vamos ver. Ela nas costas do Pedro. Nossa, que bosta. Como? Ali eu morri. Nossa, que lixo. Nossa, que lixo. Nossa, a outra que ela fez lá tinha sido bem mais da hora, mano. Que ela matou aí. Ele largou uma ult ali, mano. Não deu tempo do bagulho de registrar. Ou o Patif, o Funk e o Pedro. Ah, então foi quadro, né? Patif. Porra, eu morri duas vezes na mesma ult. Caralho, eu sou foda. Caralho, eu sou foda.